Vamos lá, ó. A aula de história hoje nós vamos falar sobre vestuário, tá? Sobre as roupas. Aqui a gente vê que as roupas de hoje são diferentes das roupas de antigamente, ó. Antigamente as pessoas usavam os vestidinhos, um pouco mais assim, né? E essas coisas assim. Aí foi passando o tempo, foi ficando um pouco mais moderno, aí já vê que elas são roupas coloridas. Aí hoje em dia as pessoas se vestem, né? Mas informalmente, passa jeans, blusa, sapato, né? Tensa, nada, essas coisas assim. Vamos lá na página 49, ó. Praça de especificação. O vestuário. A forma de se vestir também é uma maneira de expressar quem você é, quem você é, ou a que grupo social você pertence. As pessoas, as peças que compõem o vestuário se modificam ao longo do tempo. Também é possível observar a grande diversidade de roupas que há atualmente. Aí a gente vê, né? Uma pessoa que mora ali na Índia, uma que mora no Japão, uma que mora lá no México, né? A gente vê esses peixes aí. São vestes totalmente diferentes, né? De cada lugar, de cada estado, de cada país. Vai mudando um pouquinho como as pessoas se vestem. Aí na página 49 nós temos uma atividade, ó. Observe as peças de roupas que escrevam M, se quem usa é a mulher, ou H, se quem usa for o homem. Então, vamos lá? Vestido de noiva, quem usa? A mulher, né? A camiseta, quem usa é o homem. O sapato de salto, a mulher é. A saia é o homem também. Esse sapato tem o homem. E o chão, também quem usa é o homem, né? Vamos lá pra página 50. Número 2. Nós temos aqui, 3 gravuras aqui em cima, 3 gravuras aqui em baixo. Liga as sessões do seu grupo social. Então, a gente olhando desde em cima, olhando desde em baixo, a gente sabe que aqui, o menininho, a menininha pertence a esse grupo aqui de baixo. Esse moço tem esse grupo aqui. E esse aqui é esse grupo aqui. Número 3. Circule as pessoas vestidas com roupas atuais e visque as pessoas com roupas antigas. Então, temos 4 pessoas ali, né? Então, aqui. O primeiro a gente vai circular, que é a roupa atual que a gente vê as pessoas vestidas hoje. Aqui a gente já não vê mais ninguém vestir assim, né? Esses desenhos, essas pessoas se vestiam assim, e naquela época que passa cada novela das 6, lá de 1500, né? 26 anos lá atrás, quando os bonitinhos lá de Portugal chegaram para o Brasil. Aí, aqui a moça não vestida é o mesmo coisa. E essa mocinha aqui mexe uma roupa mais moderna. A número 4 diz assim, ó. Desenhe você com uma roupa que ache bacana no espaço a baixo. Sabe aquela roupa que você gosta de usar, preferida sua? Vai desenhar você com essa roupa que você gosta, tá? Então, é uma resposta pessoal. Lá na página 51, 51, mas assim, diz assim, observe os moldes de roupa na parte inferior desta página. Depois, recorte e cole-os corretamente. Tem um menininho e um menininho, né? Aí lá embaixo tem um camiseta, um vestido e um shortinho. Vocês vão cortar e vai colar na criança certa, tá bom? Quem vai usar o vestido? Não é o menino, né? A menina usa o vestido e o menininho vai usar a luzinha e o shortinho, ok? Corta bem direitinho na linhazinha pontilhada. Para não ficar feio, não tem preguiça de cortar e fazer o clínico ao apertão, hein? E cola direitinho também. Vamos para a parte 53. É, na 53, tá? Porque na 52 não tem nada, porque vocês vão falar o deveria e não tem como escrever a trânsito de discolô. Observe o local onde a criança vai e vista a desenha de uma roupa adequada. Então, vamos lá. O menininho foi para o parque, calçou um tênis, vestiu uma pulsa, um shortinho, uma roupinha bem na vida, né? Porque geralmente no parque faz calor. Aí o menininho, o macaco, a mãozinha e o tênis, beleza? Para a escola, que roupa que a gente tem que usar para a minha escola? Por exemplo, é o menininho, é o menininho e o roupa que vai para a escola. Vocês tem que ir para a escola de quê? De uniforme, né? Tem gente que vem sem, não tem? Tá sério. Não tá? Então vocês tem que desenhar ele para o uniforme. Desenhe ele para o uniforme igual o seu, né? Aí para a praia. Para a praia já não tem como ir para o uniforme. Para a praia a gente vai de quê? De biquíni, de fuma, é isso? De maiô. E para o ano que vai ser de aniversário, a gente escolhe aquela roupa bem bonita, que a gente gosta, preste e vai para o ano de aniversário. Número 7. Então, eu não licenço a resposta pessoal à sua. Você desligou ali. E a número 7, para acabar, observe a imagem abaixo e segure as pessoas que, em sua opinião, não estão vestidas adequadamente. Depois conversa com os professores e os professores justificando a sua escola. Aí é uma festa, né? O moço está bem elegante, as moças, os criancinhos. Aí tem dois bonitão lá no final. E tá o quê? Tudo da fantasia. Então, tipo, quem é que está em casa, gente? Como é que a gente vai numa festa chique desse jeito com essa roupa? Não tem nem como, né? Então, círculo, dois bonitão lá no final. Tá bom? Então, ó. Chega até a próxima aula.